Bom, agora são 19h14min para o horário de Brasília. Vamos seguindo aqui o nosso Agronoite falando um pouco mais sobre a reforma tributária. Vou receber para conversar comigo o mestre em finanças Ulisses Dias. Ulisses, boa noite para você, seja bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui no Agronoite. Bom, proposta então votada, passou da forma que deveria ser, principalmente com essa questão das carnes como nós vimos agora. O que podemos esperar daqui para frente, principalmente quando vem uma sigla ali chamada IVA com 26,5% de alíquota? Assusta ou não assusta? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, tema muito relevante para todas as famílias brasileiras e obrigado por estar aqui. Acredito que a gente só vai ter mais incerteza com relação ao futuro do planejamento tributário, tanto das empresas fornecedoras, mas também das empresas consumidoras. Eu acredito que não é sustentável ao longo do tempo a gente manter uma carga tributária no Brasil tão alta e eu acredito que é mais um discurso político essa história de que as famílias mais pobres terão mais acesso à proteína, porque isso ainda continua sendo um item muito caro dentro da cesta básica brasileira. Acerto. E o que nós podemos esperar daqui para frente? Porque foram muitas reuniões, foram muitas tratativas na Câmara dos Deputados e agora essa proposta vai para o Senado. É o trâmite, claro, normal do que tem que ser feito dentro de um projeto tão amplo como esse. Muda alguma coisa no Senado ou você acredita que fica dessa forma que foi aprovado pelos nossos deputados? Eu acredito que terá sim mudanças, até porque o Brasil é um player relevante no mercado mundial de proteína animal. A gente tem empresas relevantes como o JBS, também o Marfri, e essas empresas estão se consolidando. Existe uma agenda ecológica também em torno desse setor. Então a gente vai ver muita discussão e cada vez mais a bancada agro vai ser mais relevante nos rumos da nossa política nacional. E tudo isso vai levar a um jogo de troca, um jogo de barganha por parte das duas alas que discutem o futuro do país. E isso aí é um tema muito relevante, porque vai impactar a inflação, isso acaba tocando nos juros, que é uma grande discussão entre o presidente Lula e também a política monetária. Então esse é um jogo de grandes interesses e é por isso que eu acredito que ainda teremos mudança até uma aprovação no Congresso. Agora pegando nessa parte que você tocou, que é muito interessante, a questão de juros. Nós vemos o presidente criticando os juros o tempo inteiro, que são muito altos, e nós vemos uma proposta ser aprovada com ampla maioria e com empenho muito grande da base governista para que ela fosse aprovada desse jeito, que vem com o IVA muito alto também, que se ficar nesses 26,5% será o maior do mundo. Não entra em contradição você querer abaixar juros de um lado e ter um imposto tão alto de outro, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou elas caminham juntas. Explica para a gente aí esse economês, você que é mestre nessa área. Essa é justamente a grande discussão que o mercado internacional tem em relação ao Brasil. De um lado, a gente tem o Banco Central tentando diminuir os juros para reativar a economia. E de outro lado, a gente tem a política fiscal extremamente irresponsável, onde a gente tem despesas fora do controle e o governo, a todo custo, ele tenta aumentar as receitas para fechar essa conta. Mas quanto mais o Banco Central arrocha os juros, mais o governo gasta. Então, é uma história de secar gelo. E é por isso que essa incerteza com relação à trajetória da dívida PIB do Brasil faz com que os investidores demandem mais juros. E a gente vê aí o dólar subindo, a gente vê os juros futuros subindo também. Ou seja, o mercado não acredita que haverá uma confluência entre o que o governo faz de um lado para ajudar o que o Banco Central está fazendo. Então, certo. Para nós finalizarmos, voltando a essa questão da carne, porque gerou um embate muito grande. Hoje, uns 15 dias antes dessa aprovação que aconteceu ontem, nós vimos o presidente Lula em uma entrevista, em uma rádio, falando que deveria, sim, ele concordava com uma taxação um pouco maior dos cortes mais nobres de carne para tentar minimizar essa situação. Depois ele viu que pegou mal, todo mundo voltou atrás. Antes de ontem, o ministro Haddad, junto com o presidente da Câmara, o Haddad chegou para ele e falou, olha, bom que ficasse de fora. Agora, apesar do governo estar insistindo que nesse momento deveria mudar. E nós vimos uma atuação muito grande da bancada do agronegócio, da frente parlamentar da agropecuária, e o governo está usando disso, essa aprovação, para falar que foi pedido do presidente Lula. Busca de popularidade, momento político, o que nós podemos imaginar de tudo isso no contexto econômico? Infelizmente, a política, hoje em dia, tem sido mais importante do que os resultados efetivos tanto para o governo quanto para a população. Então, parece que a estratégia de comunicação do governo tem sido, vamos blefar, ver o que o mercado fala, e a partir disso aí a gente vai tomar uma atitude. E eu não estou falando que isso é errado, isso também não é uma coisa somente do Brasil, isso é uma situação internacional. E o presidente Lula, ele é muito hábil em se comunicar com a base eleitoral dele, que gostaria de comer carne, mas ele também precisa de um apoio do mercado financeiro, porque o mercado já está perdendo a paciência, já não acredita mais no arcabouço fiscal. Então, ele está aí tentando equilibrar esses dois pratos, e até agora ele não tem sido bem sucedido. Então, a gente tem também algo nesse segundo semestre que vai influenciar muito a economia brasileira, lembrando que a gente tem a reeleição nos Estados Unidos. O Donald Trump, que é uma ala mais conservadora com relação ao que o presidente Lula defende aqui no Brasil, ele tem liderado as pesquisas, e isso vai causar pressão no dólar. Esse setor de carnes, ele é um setor exportador relevante, ou seja, no final, a nossa balança comercial, ela é influenciada pelo preço e pela produção desses produtos, pela saúde dessas empresas, e tudo isso faz com que esse quebra-cabeça, ele fique cada vez mais complicado para o governo equilibrar os interesses. Então, para nós finalizarmos, então, um dos seus mestrados também é finanças e investimentos, aí entra essa questão do mercado. O governo já mostrou, principalmente o presidente Lula, uma fala dele repercute no mercado, dispara dólar, aumenta tudo, e ele parece não se importar muito com isso. É uma política de 2001, os tempos mudaram. O governo precisa se atentar a isso também? Com certeza, porque o Brasil tem déficits recorrentes das suas contas públicas, e isso é como se fosse uma família que tem um salário de 5 mil reais, mas está todo mês gastando 8 mil reais. Ou seja, isso tem que ser financiado por alguém. E quem está financiando isso está falando assim, olha, eu não acredito mais que você vai ser capaz de me pagar, então eu vou começar a te cobrar mais juros, e isso só diminui a margem de manobra do presidente Lula, do governo atual, e isso faz com que a corda fique cada vez mais tensa para o lado do mercado e para o presidente Lula ele vai ter que ter cada vez mais um jogo de cintura para agradar ao mercado e à sua base eleitoral. Tá certo, e nós vamos seguir acompanhando tudo isso de perto. Ulisses, muito bom falar com você. Vá ótima tarde.